Música Desde os 12 anos, Rayane aprende a tocar vários instrumentos, mas sua paixão mesmo é o violoncelo. Comecei com a aula de flauta doce aqui no projeto, aí depois comecei a tocar violão, só que sempre fui fã, sempre gostei do violoncelo. Só vi em orquestra, televisão, e agora estou fazendo aula de cello, já fui para Salvador fazer curso. Música O projeto onde a estudante tem aulas é o Musicarte, criado em 2008. Por meio de oficinas de música e jogos educacionais, ele oferece o acesso à cultura e à educação para crianças e adolescentes de Porto Seguro, na Bahia. E por causa desse trabalho, o Musicarte foi um dos vencedores do Prêmio Itaú Unicef em 2009. Música Nós sobrevivemos o ano de 2008 com 8.500 reais, o ano inteiro. Nós conseguimos manter o projeto com 74 crianças. Quando ganhamos o Prêmio Itaú Unicef, a gente conseguiu ampliar. Recompramos alguns instrumentos, construímos um prédio com quatro salas e a gente conseguiu dar uma alavancada no projeto e nós aumentamos esse número para 150 crianças. Gosto de estar aqui, foi essencial. No futuro você quer ser uma musicista profissional? Com certeza, de cello. Meu sonho. Música 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 Música